Olha, eu vou falar um negócio aqui pra vocês, viu? Vem na 2 aqui pra mim. Senão não tem função, não tem porquê o Djalma tá ali na 2, né? Ele tá na 2, ele fala, Tony, vem pra mim, mas não é bem assim. Cale-se, cale, você me deixa louco! Eu não entendo, Brasil acontece tudo, né? Nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, no Japão, em outros países aí mais avançados. Esse tipo de carro não anda nas ruas. Mas nós mostramos esse carro aí. Tem esse carro pra mostrar aí pra gente? Vem pra um aqui, o desfecho deles, hein? O que que aconteceu? Olha aqui! Cadê o carro? Opa! Tá vendo esse carro aqui, ó? Eu mostrei aqui no programa. Né? O sujeito aqui, arriscado de ficar sem pescoço, dois caras com cintos de segurança. Qualquer problema, e o Marronzinho aqui na frente, ó! O Marronzinho passou, olhou, nem nada falou. Esse carro foi retirado de circulação. É a informação que chega pra gente aqui, da polícia militar, que retirou esse carro de circulação. Nada contra, gente! Acho que nós fizemos aqui um favor, protegendo essas pessoas aqui. Isso aqui é uma farpa, um pedaço de lata. Eles cortaram com a tesoura e enche de papelão e te dá uma freada aqui, ó! Pronto! Decepa a cabeça do cara. Então, tirado de circulação. Nós trabalhamos, o nosso objetivo é ajudar a manter a ordem na região. Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Caraguá ouvindo o nosso programa, assistindo o nosso programa agora, muito obrigado. Ubatuba, muito obrigado. Como é que é o nome do prefeito de Ubatuba, Malu? Será que você é capaz de lembrar, hein? Maria... Maria... Me lembra aí? Maria Luísa. Ei, Maria Luísa! Eu não sou nem uma bandido! É possível. Maurício Moromizato. Não foi ela que falou, não, viu? Maurício Moromizato é o prefeito da cidade de Ubatuba. Muito obrigado, viu? Então, acho que poderia unir o prefeito, o Maurício Moromizato e também o Marco Antônio de Caraguatatuba, né, chegar até o limite e resolver, né, essa questão aí dessa rodovia, né, o governo do estado aí dá uma olhada, tem de acidente nessa rodovia, ninguém acredita. O que que tem aí, ô Canabes? Vamos pra Jacareí? Então, vamos lá. Em Jacareí, dois homens foram presos na rodovia Nilo Máximo, acusado de roubo de carros. Houve perseguição e a polícia conseguiu deter os dois. O roubo aconteceu na área central da cidade. Nós vamos ouvir aqui os policiais da Força Tática contando a história pra gente. No momento, eles usavam um controle de videogame e simularam estar armados com esse controle e renderam um casal pela área central. Um dos indivíduos faz mais ou menos um mês e meio que saiu da cadeia e responde pelo mesmo crime. A perseguição começou pela Nilo Máximo, é uma rodovia extensa. 150 metros após a visualização do veículo, logramos êxito em abordar os mesmos. Não esboçaram nenhuma reação, de imediato já se jogaram no chão com a presença da equipe e já foram presos em flagrante. Tá bom, parabéns aí a todos vocês, viu? Vambora? Assim de novo? Hein? Tá bom. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Muito obrigado pela audiência que cresce a cada dia que passa. Muito obrigado à minha equipe. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí o Blá, Estância Nativa. Eu volto amanhã. Se você não quer virar notícia, não cometa crime.